Fala galera, e aí, beleza? Neste vídeo temos a quadrilogia do Exterminador do Futuro. Na verdade, esse não é um box assim de colecionador, é um box bem simples. Já contei os quatro filmes num único estojo. Não gosto desse tipo de estojo. Mas os filmes são muito bons, excelentes, tem quatro discos, todos eles tem áudio em português, inglês, espanhol, tudo certinho. E aqui o DVD. Muito bacana mesmo, o filme é excelente, então compensa bastante pelo fim. Mas não é uma edição de colecionador, porque não tem muitos de bônus, assim, com alguns conteúdos a mais, não tem. É só os filmes e boa. Então tá aqui os quatro discos, é um por cima do outro, na hora de tirar. É um pouco ruim. Então é um box meio econômico. Esse box deve custar em torno de 35 a 40 reais. É pra quem gosta de colecionar, quem quer ter os quatro filmes do Exterminador, que é excelente. Então compensa bastante. São muito bons. A questão de bônus, de extras, é aquela mesma coisa, alguns comentários, trailers, e mais nada. Coisa bem básica mesmo, bem simples, assim. Beleza, galera? Vou botar aqui o box do Exterminador do Futuro. Quem gostou daquela curtidinha, deixe seu comentário. E até o próximo vídeo.